Os relatos que a projeção astral vem melhorando a vida das pessoas, vem crescendo a cada dia. E eu fico imensamente feliz com isso, porque mesmo já sabendo sobre os benefícios que ela traz, ainda existia muita desconfiança sobre o fenômeno. Hoje eu já consegui ajudar centenas de pessoas a destravar a sua vida, ensinar a elas como a projeção astral influencia, não apenas na evolução espiritual, mas também na vida financeira, na vida profissional, amorosa e pessoal. Isso porque a projeção astral nos mostra um caminho claro ao autoconhecimento. E a gente, ao ter autodomínio na nossa própria vida, a gente se torna capaz de aprimorar o que é necessário e livrarmos do que está impedindo da gente evoluir. Entenda como alcançar tudo isso no evento gratuito que eu vou oferecer, que é o Projeção Astral Sem Mistério. Clica no link que vai ficar aqui na descrição do vídeo e inscreva-se agora mesmo. Te espero lá!